Imagina se você fosse sobreviver em um mundo onde tem o Herobrine. Sim, exatamente isso, você não ouviu errado. Eu vou chamar o meu amigo pra entrar aqui comigo no mundo e sobreviver. Porém, o Herobrine vai estar também, só que o meu amigo não vai estar sabendo de nada. E eu vou fingir que eu não estou vendo. Vou falar pro meu amigo baixar uma textura, porque essa textura vai fazer com que a magia aconteça. E a minha textura eu vou dizer que não está funcionando, que eu não estou vendo nada, que ele está doido. E é coisa da cabeça dele. E vamos ver qual vai ser a reação dele durante essa sobrevivência. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu sou a Alessandra Santos. Já se inscreve aí no canal, já deixa seu like logo de começo. Lembrando que eu tenho uma meta muito especial de chegar em 100 mil inscritos. Então se inscreve muito aqui no canal pra me ajudar. E pessoal, bora pra esse vídeo, porque eu tenho certeza que deve estar muito épico. Então vamos para a trunete. Seu Vitor, hoje eu te chamei aqui porque a gente vai se aventurar. Hoje a gente vai sobreviver. E o nosso jeito vai ter que ser sobreviver. Em menos de dois dias a gente tem que zerar o Minecraft. Zerar? Sim, só que tem um negócio. A gente vai ter uma textura que vai mudar alguns blocos e vai deixar o Minecraft mais interessante. Ih, tá pegando fogo aí, hein? Ah! Mas vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui. É normal aquele... O quê? Aquele... Aquele o quê? Herobrine ali? Aonde que tem Herobrine aqui? Vem pra cá, seu Vitor. Tem Herobrine, nossa, tá ficando louco. Vem cá. Vou pegar aqui madeira. Nossa! Tá caindo rápido as folhas. Já caiu as folhas daqui. Ah, tem... Ah, tá vendo? Tem umas partes de árvore aí que não tem... Ué? Não tem folha. Que estranho. Pior que eu tô batendo aqui... Ah, não. Tem alguns que tem, tem alguns que não tem. Que estranho. Tá, eu vou já fazer alguma coisa de pedra, porque eu não quero ficar fraca, né? Por que você tá pegando fogo no negócio aqui? Não sei, eu acho que é esse bioma. Se a gente não passa de bioma. Tem, acho que tem um bioma aqui pro lado, aqui. Só vou pegar pedra, porque senão ter coisa sem pedra é ruim. Calma aí, eu vou pegar aqui. Nossa, encontrei um esqueleto aqui, levou um susto. É? É, mas já matei ele. Vai pra... Ué, você vem se enfiar aqui, por quê? Pega pedra. Nossa, o vidro tá escuro aqui, do nada. Acho que anoiteceu, ainda anoiteceu, não? Sei lá. Ué, você não vai deixar eu subir, meu parceiro? Que que é isso? Ah, e aí você vai me prender aqui embaixo, então? Ninguém... O que que barulho foi esse? Eu não sei, tô ficando com medo. Que que é isso? Seu Vitor, tá tudo escuro aqui fora, seu Vitor. Ah, e aí, cara. Seu Vitor! Que, que... Tô falando de ser, eu vi o Aerobrine lá atrás, ó. Mentira, mas não tem Aerobrine nesse jogo, é mentira. Eu vi. Credo. Quer lá ver? Vamos ver se ele tá ali ainda? Vamos lá ver. Pera aí que eu vou fazer o machado. Você tem mais pedra aí? Eu vou bater nele com o machado. Ele tá achando que ele é quem? Cadê? Ele tava aqui, ó. Ele não tá mais. Ué, você tá ficando louco, seu Vitor? Porque eu não vi nada. É sério? Ele tava aqui. É de verdade. Ah, mas cadê o outro bioma que você... Olha ele ali! Ali é onde? Cadê? Ai, Sandra... Não, cadê? Sério, meu irmão, eu não tô vendo nada. Tá tudo escuro pra mim, seu Vitor. Ele tava... Ele tava atrás de você aqui. Nossa, e ele me deixou cega por acaso? Não, não. O que que você tá jogando em mim, véi? Que eu tô ficando cega. Não tô gostando disso, seu Vitor. Não tem nada na minha mão. Seu Vitor, acabou de pegar fogo ali onde você tava. Você tá com isqueira, seu Vitor? Você tá com isqueira? Não. Não. Ai, você para de bater em mim. Cadê o outro bioma que você falou? Cadê? Pra cá, ó. Vem pra cá. Pra cá onde? Eu não tô te vendo. Ah, tá. Eu só segui o fogo, né? Porque você tá colocando fogo em tudo. Ali, ó. Na montanha ali, ó. Que isso? Pegou fogo aqui em mim, seu Vitor. Credo. Ah, você não tá vendo. Nossa, por que que tá... Por que esse zumbi aqui, véi? Do nada. Me ajuda, seu Vitor. Zumbi de dia. Então, zumbi de dia. Que louco. Eu acho que... Será que é outro mob? É outro mob. Eu acho que é a textura. Ah! Aí, você viu que ele apareceu? Que isso? Ele apareceu pra frente. Ah, morri. Seu Vitor, dá TP, seu Vitor. Não, eu tô aqui em cima já. Tá do seu lado. Não pega minhas coisas, não. Eu não vou pegar essas coisas, não. Por que que você fez botão? Eu não fiz botão, não. Foi você que fez botão. Eu não fiz botão. Eu não fiz botão. Será que aqui tem ferro? A gente precisa de ferro, seu Vitor. Tá escutando? Eu preciso de comida. Tô escutando o quê? Tô escutando nada. Aí, ó. Você não escutou, não, agora, de novo? Não, não tô escutando nada, seu Vitor. Você tá ficando doido. Cadê o bioma? Ué, esse aqui, ó. Esse aqui já é diferente daquilo lá. Ó, grama aí, ó. Não, mas eu quero o bioma normal. Não esse de floresta. Esse de floresta tá estranho. Ah, então vai reto. Agora voltou pra aquele lá. O quê? Nada. Nossa, quase que eu morro. Seu Vitor, eu vou... Eu tenho que quebrar aqui. Por que não? Vai acontecer uma coisa triste. Mas tem que causar comida. Então, não tem comida pra nenhum lugar aqui. Olha lá, ele lá, pô. Aonde? Eu tô aqui pra frente. Não, mas sério, eu tô aqui pra frente. Eu não tô vendo nada. Impossível, você não tá vendo isso. Tá vendo o quê, seu Vitor? Aí, ó. Olha ele ali, ó. Aonde? No meio das árvores ali, ó. Você tá me zoando. Não tô vendo nada. Aqui não tá vendo aí. Onde caiu o raio ali, ó. Não, não tô vendo nada, não. Alessandra, eu vou sair daqui, Alessandra. Ué, mas eu tô falando já faz tempo pra gente sair daqui, seu Vitor. O negócio tá ruim. Tá me zoando, velho. Eu não tô te zoando. Sério mesmo, eu não tô vendo nada. Eu só tô vendo você fazendo graça. Olha lá, as folhas da árvore. Tá saindo mais rapidão. Não, pra mim tá normal. Ah, então sou eu, então. Você quer dizer? Eu acho que é. Ó, tem uma caverna aqui, ó. Ó, carvão. Olha aqui. Vem cá. Acho melhor a gente pegar alguma coisa, pelo menos aqui, de minério. Senão vai ficar ruim aqui, né? Dá pra fazer tocha aí já, ó. Verdade. Não é aqui não. Eu tava falando de pra lá. Ó, pra cá também tem. Pera aí, você passou por mim aqui. Aqui, ó, ferro, achei. Não, eu achei ferro aqui. Eu achei ferro aqui, ó. Eu achei ferro aqui, ó. Ah, ele, como vai? Será que não tem como ir mais pra lá? Vai que tem ferro aqui, gente. Vou fazer uma escadinha pra baixo. O problema é que eu vou ficar com fome. O que você acha? Ah, é bom. Ué, seu Victor, eu tô fazendo. Você tá parando. Não, eu tô fazendo mais tocha. Nossa, mas tá parecendo eu aquele dia fazendo tocha? Pulo, o que ele apareceu aqui, ó? Ah, hã? Não dá nada não, vai. Cê tá doido. Por que que tá me zoando aí? Te zoando por quê, seu Victor? Tô aqui minerando uma boa. Cê fica aí querendo zoar comigo. Você que fez um amigo aqui. Você não escutou isso aí, não? Pronto. Meu, eu preciso de comida. Eu vou ficar... Eu tô com fome. Ai, tô ouvindo zumbi. Aí, ó. Como é carne dele? Eu pensei nisso, cadê? Pra onde que é a saída que eu não tô achando? Só tô ouvindo barulho. Opa. Aqui, ferro aqui, seu Victor. Aí, ó. Tão de pé. Você deve estar com a vida boa, né? Tá se jogando, assim, de altas alturas. É que eu tinha morrido lá atrás. Aí eu voltei com a vida cheia, né? Tomara aí, ó. Tem uma mina abandonada aqui embaixo, seu Victor. Desce aqui. Mina? Aham, vem cá. Chega, João. Pera aí, deixa eu pegar esse ouro aqui. Ou esse ferro, quer dizer? Esse ouro. Nossa, você tá em outro mundo, né? Por isso que eu tô ouvindo barulho aqui de zumbi. Olha aqui. E onde você tá agora? Aqui embaixo, aqui embaixo. Vem aqui, segue o meu nome. Ah, zumbi. Zumbi, zumbi. Aqui, outro zumbi aqui, ó. Tô com medo que tá aparecendo aí. Você não tá vendo, não? Ah, eu tô com medo de bater... Nossa, você deu o critical em mim? Em você. Nem rendo você. Pega e come essa carne aí, ó. Eu tô precisando? Você não tá precisando de comida, não? Só eu? Ah, e pior que eu tô. Então come aqui também, ó. Sobrou, tá? Tô. Ah, eu tô vindo aqui pra frente, aqui. Tô vendo. Ah, você tem também que... Isso é bom. Nossa, eu tô ouvindo só o... Não vai falando, eu tô ouvindo melhor não. Por que não? Porque tem um esqueleto, um Creeper. Tem um baú, tem um baú. Então é que tem comida. Cheio de diamante. Etiqueta. Tem coisa boa. Ai, tem Creeper aqui. Ó, Creeper aí, ó. Sai, Creeper. Ah! Sai daí, você tá ouvindo. Ô, louco, tem o Enderman. Vai tá ruim. Vai tá ruim. Vai não, é só fazer ele explodir aqui, ó. É, aham. Ah! Aí, pega o Enderpeel. Não vai dele. Pega o Enderpeel, pega o Enderpeel, pega o Enderpeel. Ah! Consegui, ajudei, 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 hein, meu brode. Eu vou fazer uma espada de diamante pra ajudar. Aqui, ó. Tô, vou dar de presente pra você, porque você anda muito assustado. Nossa. Tô. Já ajuda, não ajuda? Ajuda. Você é mais corajoso, você é mais corajoso que eu que sou. Aqui, ó. Por aqui, eu acho. Escutei, escutei algum elevador caindo. Elevador caindo. Como assim? Aqui vai, esperro. Ah, vou pegar... Pedra agora. Tem água aqui em cima de mim. Tem que fazer pornalha. Verdade? Tem que fazer pelo menos... O negócio tá fazendo tudo, mano. Do nada, para... Cadê você? Tô aqui. Ó, tô aqui. 45 pedras. Cadê minha craft? Ah, não. Ah, não. Que isso, não. Ah, não. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou também. Me tira. Não fui. Não fui também. Vai, você precisa de mais que isso, viu? Dona Aranha. Tá, eu vou fazer primeiro, então. Ah, Dona Aranha. Oi. Que isso, viu? Tô lá do nada. Subiu pela parede. Nossa, tem mais ferro aqui. Você não tinha pego. Por quê? Cadê? Eu sei que tava cavando aí. Seu Vitor, tem lava aqui embaixo. Tô, tô no cavo, não. Vai escurecer de novo. Ai! Ô, tem um Ninho de Aranha aqui. Nossa, perdi meu... Ah, não, perdi. Não perdeu, não. Só dá um TPzinho aqui. Seu Vitor, você tem ideia que nós acabamos de perder um monte de ferro. Por quê? O Herobrine aqui, velho. Que Herobrine? Você não tá vendo? Eu não tô vendo, seu Vitor. Sério mesmo, eu até parei de gravar. Você para de ficar de doido. É sério, eu acabei de parar aqui de gravar. Mas tá aparecendo pra mim. Tá ficando escuro aí pra você? Não. Pra mim ficou? Vamos. Ué, você não tava na mina? Eu tava. Ô, seu Vitor, por que você me matou? Não foi eu. Por que você me matou, velho? É pra nós sobreviver. Sério mesmo, pode trolar. Não, eu sei que tu tá me trolando. Não foi eu não. Explodiu o bagulho do nada aqui. Oh, não. Beleza. Nossa, é mesmo. Agora eu parei pra pensar. O quê? A gente perdeu um monte de ferro. Ah, não dá, gente. Não dá, não dá. Você gostou, doitinho? Ah, agora explica pra mim o que que aconteceu. Estamos jogando com o Herobrine, doitinho. Ah, isso aí eu vi, mas você tava vendo. É claro que eu tô vendo. Você acha que eu tenho várias vezes que eu quase me caguei. Ô, louco, tinha umas partes que eu levei em susto de verdade mesmo. Não, e eu então. Do nada o bicho me aparece. Olha o trouxa ali, ó. Foi isso que é ele que fica explodindo. E eu passei do lado do Herobrine. Falei, não, não vai dar nada. Eu vou fingir que eu não tô vendo. O bicho me explodiu. Vai, boba. Você não gostou, doitinho? Não, é da hora, é da hora. Nosso amigo, nosso best friend. Você não quis dar nenhum abraço nele. Cadê? Peloca, Alessandra. Tá assustada aí? Eu juro pra você. Eu fui falar... Seu Vitor. O que tá acontecendo? Não fui eu. Eu sei que não foi você. Mas então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do seu Vitor aqui com o Herobrine. Oh, você pode ser minha... Você me agressiu. Ah, não foi ele que eu vi, você me batendo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, hein. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.